O dia da terra, na verdade, é o dia da humanidade, porque é a terra que sustenta o nosso de comer, o bebê, o que cura também a humanidade. A terra não é somente mãe, a terra é parente, a terra é avó, porque ela é mãe de todas as mães. Defender a terra é defender você mesma, porque meio ambiente não é somente o outro, a floresta. Meio ambiente tem a ver também com o nosso corpo como parte da terra. E por isso a sociedade, a humanidade, distanciou tanto da terra, porque ela não enxerga a terra como parente. A luta pela mãe terra continua sendo a mãe de todas as lutas. Violentar a terra é violentar você mesma. Nós não entendemos antes as pessoas atacavam somente os direitos humanos. Mas quando você ataca os direitos humanos, o direito da água, o direito da floresta em pé, você está atacando também a terra, você está atacando o futuro do planeta. O dia da terra poderia ser muito bem o dia da humanidade.